Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, galera. E na aula de hoje vamos falar sobre regra de três composta. Continuando o nosso estudo sobre proporcionalidade, agora uma proporcionalidade voltada mais para uma forma de aplicação mais específica, conhecida como regra de três composta. Nós já vimos a regra de três simples, agora vamos ver a regra de três composta. Vamos definir e fazer alguns exercícios aí. Então vem comigo, galera. Professor, o que é regra de três composta? Por que, professor, isso? Bom, então na aula de hoje a gente vai dar essa definição para você, o que é uma regra de três composta. Vamos dar aí não só os conceitos, mas também um passo a passo de como fazer os exercícios. E depois de estabelecido esse passo a passo, nós vamos resolver juntos aí uma sequência de exercícios que já caíram aí nos mais diversos concursos. Tranquilo? Belezinha? Então vamos começar conceituando o que é regra de três composta. Galera, a regra de três, ela se diz composta por quê? O fato dela ser simples ou composta está associado à quantidade de grandezas envolvidas na operação, no exercício. Então nós tínhamos que era simples quando eu tinha somente duas grandezas envolvidas. Agora, eu vou estar diante de uma situação onde terei mais de duas grandezas. Três grandezas, quatro grandezas, cinco grandezas envolvidas. Então, nesse caso, a análise passa a ser considerada como composta, porque tem mais de duas grandezas envolvidas. Professor, e aí é mais difícil? Galera, teoricamente, o procedimento é o mesmo. A gente vai fazer as análises individualizadas, grandeza por grandeza. Muda, sim, o processo, porque agora eu tenho uma sistemática maior, eu tenho mais grandezas a serem analisadas. Mas segue-se o mesmo padrão da regra de três simples. E aí a gente vai dar aqui um esqueminha prático que vai facilitar a sua vida. Então, o bacana de tudo isso é na dica lá que a gente vai dar. De como você sistematizar para não incorrer em erro na hora de concluir os cálculos lá da regra de três composta. Que é onde a maioria dos alunos acabam se confundindo. Aí agora, professor, inverto, multiplico direto, multiplico cruzado, e aí fica aquela emaranhado que confunde realmente a cabeça. Mas nós vamos dar uma dica toda especial aí. Então, veja bem. Então, a grandeza, então, a regra de três é composta porque nós temos mais de duas grandezas envolvidas. E ela segue também o mesmo padrão da regra de três simples. Existe uma relação de proporcionalidade que tem que ser verificada. As grandezas, uma em relação à outra, pode ser direta ou pode ser inversamente proporcional. Então, nós vamos continuar montando aquele esqueminha de tabela. E vamos, principalmente agora, usar aquele sistema de setas lá. Beleza? Bom, recordando a questão da proporcionalidade, que isso aqui é um fato que você não pode desconsiderar. Desconsiderar isso é dar um tiro no pé, porque você provavelmente vai errar o exercício. Então, nós temos aqui que as grandezas, elas são diretamente proporcional. Quando o aumento de uma provoca o aumento na outra, ou a diminuição de uma provoca a diminuição na outra. Então, eu fiz esse esqueminha para ajudar vocês a memorizarem isso. Grandeza 1, grandeza 2. Na medida que eu aumento a grandeza 1, observem aqui, a grandeza 2 também aumenta. Na medida que eu diminuo a grandeza 1, a grandeza 2 também diminui. Então, quando isso acontece, uma grandeza em relação à outra é diretamente proporcional. Beleza. E também pode ser inversamente proporcional. Quando que eu terei, professor, duas grandezas inversamente proporcionais? O inversamente, ele vai ocorrer quando o aumento de uma provoca a diminuição na outra. Ou o contrário, diminuindo uma, a outra aumenta na mesma proporção. Então, veja bem. Grandeza 1, grandeza 2. Se eu aumentar a grandeza 1, a grandeza 2 vai diminuir. Se eu diminuir a grandeza 1, a grandeza 2 vai aumentar. Então, observem que a grandeza inversamente proporcional, ela vai ter setas em sentidos contrários. As setas não estão no mesmo sentido. Para indicar que uma aumenta e a outra diminui. Ou uma diminui e a outra aumenta. Beleza? Tranquilo? Feito isso, vamos agora ao passo a passo. Assim como nós fizemos lá na regra de três simples, nós demos lá um passo a passo. Para você não se perder na hora de resolver, nós vamos fazer a mesma coisa aqui na regra de três composta. Vamos dar um passo a passo. Qual seria o primeiro passo que é a sua primeira atitude diante de um exercício de regra de três composta? Então, a primeira atitude é verificar as grandezas envolvidas no exercício. Feito isso, você relaciona essas grandezas. Então, identificar e relacionar as grandezas. Nós vamos construir tipo uma tabela, agrupando as grandezas em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondência. Tranquilo? A correspondência fica na linha e na coluna as grandezas. Beleza? Segundo passo. Qual é o segundo passo, professor? Segundo passo, verificação da proporcionalidade. Eu tenho que identificar qual grandeza é diretamente, qual grandeza é inversamente proporcional. Agora tem um detalhe, tem uma ressalva. Porque eu não tenho mais só duas grandezas, como nós tínhamos na regra de três simples. Agora eu terei no mínimo três. Pode ser quatro, pode ser cinco. Como é feita essa análise, professor? A comparação de proporcionalidade, ela deve ser feita sempre em relação à grandeza que você quer descobrir. Então, você quer descobrir uma grandeza lá há dias. Então, você vai comparar todas as outras grandezas em relação a essa que você quer descobrir. E aí você vai sinalizar através da seta, aquela que for diretamente proporcional com a seta no mesmo sentido. E aquela que você identificar que é inversamente, a seta terá sentido contrário. Beleza? Então, fazemos a verificação da proporcionalidade no segundo passo. No terceiro passo, o que nós vamos fazer? Agora a gente vai ter um passo a mais. Na regra de três simples, o terceiro passo já era a resolução, a aplicação mesmo. Aqui não. Como nós vamos usar um esquema prático, que eu vou mostrar para vocês, nós vamos, antes desse esquema, nós vamos inverter as grandezas que forem inversamente proporcional. Então, depois que eu identifiquei que tem uma ou duas grandezas que são inversamente proporcionais, eu devo fazer a inversão dos valores. O que é esta inversão, professor? É pegar o valor que está embaixo, passar para cima, e o que está em cima, passar para baixo. Isto é a inversão. Feito esta inversão, aí nós vamos para o quarto passo, que é a aplicação desse esquema prático e, consequentemente, é encontrar o resultado desse exercício. Beleza? Então, vamos agora para o nosso primeiro exemplo, galera. Olha só. O que eu tenho aqui? Bem básico esse exemplo. Ele não é nenhum exemplo de uma banca. É só para nós trabalharmos a ideia e eu mostrar para vocês como se aplica o esquema prático. E aí, depois, a gente vai para os exercícios da banca. Então, vamos lá. Trabalhando oito horas por dia, durante 14 dias, Maurício recebeu R$ 2.100. Se trabalhar seis horas por dia, durante quantos dias ele deve trabalhar para receber R$ 2.700? Beleza. Eu quero agora fazer com que você entenda o esquema prático no passo a passo. Então, o primeiro passo que eu tenho que dar na resolução desse exercício é identificar as grandezas. Quais são as grandezas envolvidas no exercício? Eu tenho aqui a quantidade de horas trabalhada por dia. Então, eu vou representar assim, H barra D. Beleza? Eu tenho a quantidade de dias e eu tenho o valor do salário, que seria aqui o money, aqui o dinheiro que eu vou representar por reais. Beleza? Bom, depois que eu identifico as grandezas, eu relaciono os seus valores. Então, vamos lá. É só seguir o padrão do exercício. Oito horas por dia, então, oito horas por dia, durante 14 dias, recebe R$ 2.100. Detalhe, gente. Esse vírgula zero, zero, não é recomendado você colocar. A não ser que sejam valores diferentes de zero e isso faz diferença nas alternativas. Caso contrário, ignore o vírgula zero, zero. Bom, aí, continuando. Se trabalhar seis horas por dia, agora não é mais oito, agora são seis horas por dia. Durante quantos dias? Então, ele quer saber dias. Ele deve trabalhar para receber R$ 2.700. Olha aqui, R$ 2.700. Tranquilo até aqui, gente? Belezinha? Organizei, identifiquei as grandezas e relacionei os seus valores. Beleza? Agora, nós vamos para o segundo passo, que é verificar a proporcionalidade. Como que eu procedo para verificar a proporcionalidade? Nós vamos usar aquele sistema de setas. Beleza? Detalhe. A seta não é para indicar se está aumentando ou se está diminuindo. Deixar claro isso. Quero deixar claro isso. A seta é só uma forma de orientação se uma grandeza é direta ou inversamente proporcional à outra. O sentido da seta não está associado ao aumentar ou ao diminuir. Beleza? Não usem a seta para isso. Por isso, você tem a liberdade de orientar a seta no sentido que você quiser. A primeira seta. E a seta orientada deve ser sempre na grandeza que você quer descobrir. Eu quero descobrir a grandeza dias. Então, eu vou orientar uma seta aqui. Professor, para cima ou para baixo? Tanto faz. Eu vou colocar para baixo. Por quê, professor? Porque eu quis colocar para baixo. Você, se quiser colocar para cima, também está correto. A primeira seta, você escolhe o sentido. As outras, não. Vai depender. Se eu identificar que horas por dia é diretamente proporcional, a seta aqui vai ter o mesmo sentido da primeira que eu coloquei, para baixo. Se eu identificar que essa grandeza é inversamente, ela terá sentido contrário. E aí eu devo inverter. Então, a seta é só para identificar quem é direto, quem é inverso. Tranquilo? Para que eu não me perca. Aqui tem só três grandezas. Mas nós vamos ter casos, e tem aqui nos exercícios, casos que têm cinco grandezas. Isso nos atrapalha no final. Por isso, a seta ajuda a gente a se localizar. Beleza? Então, vamos lá. Vou analisar a grandeza horas por dia, se ela é direta ou inversamente proporcional à grandeza dias. Como que eu faço isso? Um detalhe muito importante é o seguinte, gente. Como eu tenho mais de duas grandezas envolvidas, nós temos que supor, que fazer de conta que as outras grandezas, elas possuem os mesmos valores. Como assim, professor, possui os mesmos valores? Para que a gente não fique bugado na interpretação. A gente supõe que as outras grandezas possuem valores iguais para não interferir na nossa análise. Então, veja bem. Para que eu diga se horas por dia é direta ou inversamente proporcional, eu suponho que o valor do salário seja igual. Eu faço de conta. Por quê? Porque, sendo assim, ele não vai interferir na minha análise. Então, vamos lá. Para ganhar um determinado salário, trabalhando oito horas por dia, teve que se trabalhar 14 dias para ganhar esse salário. Agora, veja bem. O que aconteceu com as horas trabalhadas por dia? Diminuiu. Agora, eu não trabalho mais oito, trabalho só seis. Estou trabalhando menos tempo. Para que eu ganhe o mesmo salário, eu vou ter que trabalhar mais ou menos de 14 dias. Veja bem. Quando eu trabalhei 14 dias, eu trabalhava oito horas por dia e recebia lá um salário. Agora, eu estou trabalhando menos. Eu vou ter que, para compensar o mesmo salário, trabalhar mais ou menos de 14? Mais de 14. Muito bem. Então, se diminui as horas trabalhadas por dia, eu tenho que trabalhar durante mais dias. Diminuiu um, aumenta outro, inversamente proporcional. Como eu coloquei a seta ali para baixo, aqui vai ser para cima, para indicar que é inverso. Beleza? Agora, eu vou analisar a grandeza salário. E faço de conta que horas trabalhadas por dia é igual, para não interferir na análise. Beleza? Então, vamos lá. Para ganhar um salário de 2.100, eu tive que trabalhar 14 dias. Para ganhar um salário de 2.700, eu vou ter que trabalhar menos ou mais de 14 dias. Obviamente que é mais. Se eu quero ganhar mais, eu vou ter que trabalhar mais tempo. Então, se aumenta o salário, aumenta o prazo de trabalho também. Aumenta um, aumenta outro. Grandeza diretamente proporcional. Então, a seta aqui terá sentido para baixo. Beleza? Esse foi o segundo passo. Agora, vamos para o terceiro passo. O que é o terceiro passo? Se, por acaso, tiver grandeza diretamente, inversamente proporcional, inversamente, eu tenho que fazer a inversão. O que é a inversão? É passar o valor de cima para baixo e o de baixo para cima. Eu tenho que fazer essa troca. Então, observem aqui. O 8 está em cima, o 6 está embaixo. E essa grandeza, eu já identifiquei que é inversa, porque a seta está em sentido contrário. Então, eu devo inverter. Dica. Nunca inverta a grandeza que você quer descobrir. Não que não pode. Em alguns casos, até pode ser. Mas, assim, para você não correr risco, você nunca mexe na grandeza que você quer descobrir. Você sempre, no caso de inversão, inverta a outra grandeza que você já conhece. Beleza? Então, aqui, 8 e 6 vai ficar 6 e 8. Beleza? O 8 foi para baixo, o 6 foi para cima. E as demais? Aqui, eu quero descobrir, eu não mexo. 14 X. Essa grandeza reais, ela é diretamente. Então, no mexo, 2.100 continua em cima. 2.700 fica embaixo. Beleza? Tranquilinho? Bom, agora a gente vai para o quarto passo. O quarto passo, que é a dica lá, que toda especial, galera. Que é o esquema prático. Em outras situações, você teria que, ah, se é diretamente, multiplica cruzado. Se é inversamente, multiplica direto. Aí você tem que fazer um esqueminha todo assim, de multiplicar assim, assim, tal. Essa parada aqui está valendo, tá? Se você entende e domina ela, pode fazer assim, professor? Pode, de boa. Tranquilo, tá? Mas a dica lá que ela é mais segura, mais tranquila. Você corre menos risco de erro. Beleza? Qual é a dica? Depois que você vai pegar todos os valores que estão na linha do X, ó. Os que estão na mesma linha, na horizontal, que no caso aqui é o 8 e o 2.700. E vai pegar os valores que estão na vertical também, em cima do X, no caso aqui o 14, ó. Beleza? Sacou aqui o esqueminha que eu fiz? Como que vai ficar a minha equação? Bem assim, ó. X vai ser igual ao produto de todos os números que estão dentro desse esquema. Olha aqui. 8, 14 e 2.700. 8 vezes. 14 vezes 2.700. E vou dividir isso aqui por quem? Por quem sobrou? Quem que sobrou? Quem que ficou de fora? O 6 e o 2.100. 6 vezes 2.100. Sempre assim, um multiplicando pelo outro. Galera, daqui pra frente, você multiplica em cima, multiplica embaixo, divide. Ou, se preferir, simplifica. Eu, particularmente, prefiro a simplificação. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou cortar 2,0 com 2,0. Tranquilo? Era 2,700. 2.100. Já cortei 2,0. Ficou 27 e ficou 21 aqui. Bom, vou simplificar isso daqui. Como que eu vou simplificar? Posso simplificar, por exemplo, aqui, o 27 dividido por 3 vai dar 9. 3 vezes 9, 27. 21 dividido por 3 dá 7. Tranquilo? Beleza? Então, onde estava o 27 ficou 9, porque 3 vezes 9, 27. Onde estava o 21 ficou 7, porque 3 vezes 7, 21. Vou simplificar ainda o 14 com... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito, muito especial para você que está estudando para o concurso do Banrisul 2019. Nós, a Lá Concurso, temos um curso top de linha. O melhor custo-benefício do mercado por apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Um curso completo, ponto a ponto, nós do edital. Nós não temos professores medianos aqui na Lá Concurso. É um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença nos seus estudos. Então, convido vocês a se matricular aqui na Lá Concurso. Assistir o restante dessa videoaula. Essa videoaula é uma aula demonstrativa. É apenas 20%, 20%, 30% do conteúdo da aula. E, claro, nós temos muito mais aulas. Venha estudar, venha conhecer nosso personal coach, o estudo do regime de metas. Ali você vai organizar o seu estudo para o Banrisul. E eu tenho certeza que você será muito bem sucedido. Bacana? Então, clique aqui embaixo. Clique aqui embaixo, faça a sua matrícula. Tem aqui também o nosso WhatsApp. Clique aqui embaixo, peça qualquer coisa aí, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que nossas meninas do atendimento, o nosso call center irá te atender perfeitamente. Bacana, pessoal. Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau.